Tudo bom, pessoal? Hoje, continuando aquela sequência de entrevistas que eu tinha prometido para vocês, eu trouxe aqui para vocês Cecília Padilha. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho dela, se apresentasse para vocês. Vamos lá Cecília, obrigado de novo pela atenção, pelo carinho. Obrigada, é uma honra estar aqui no seu canal e tenho certeza que essa vista atrás de você é tão bonita. Cecília, fala um pouquinho de você para que as pessoas conheçam um pouco mais. Eu tenho certeza que muitos deles já conhecem um pouco do seu trabalho, até porque um pouco antes da abertura aqui desse vídeo eu coloquei algumas imagens, como um teaser para eles olharem um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de você. Mas conta para eles, conta para eles quem é Cecília Padilha, você que teve uma mudança totalmente radical na sua vida, que saiu de uma área de atuação e foi seguir o teu coração, a tua paixão, a sua habilidade realmente naquilo que você gosta. Conta um pouquinho mais dessa história, para eles depois eu vou falar, vou fazer algumas perguntas para vocês, que muita gente inclusive já me fez aqui. Eu tenho uma formação de finanças, então eu, além de ter trabalhado 15 anos no mercado financeiro em instituições grandes, eu fiz também MBA na Swiss Business School, então eu tenho muitos e muitos anos de bagagem de finanças. Sempre tive gastronomia como hobby, e aí eu vi um blog há oito anos atrás, que tomou uma proporção grande, muito maior para o que eu pudesse imaginar. Então, três anos depois do blog, eu tenho criado o blog, eu já era considerado um dos principais blogs da gastronomia, e aí eu fui convidada a participar do Microsoft Brasil, a me inscrever. Eles convidaram algumas pessoas a se encorajar, a se inscrever, eu não quero investir na participação. Então, eram muitos blogueiros e eu estava lá e também entrando. Com isso, meu blog tomou uma proporção muito grande, mas eu continuava no mercado financeiro, continuava sendo algo em paralelo. E até que ano passado, depois de tudo isso, eu decidi mudar de vida. Então, eu troquei, de fato, o mercado financeiro pela vida digital de gastronomia. Então, eu, de fato, também sou uma influenciadora digital de gastronomia. Eu não sei como é que eu chamo minha profissão atual, eu chamaria mais de empreendedora. Eu chamaria de prazer, porque eu acho que você faz o que você gosta, você faz o seu dom natural. Minha mãe, minha mãe é mineira, né? Minha mãe sempre fala que a culinária, ela é uma coisa instintiva. Que se você precisa saber medida de alguma coisa, de algum tempero, ou de algum sal, ou alguma coisa nesse sentido, você está seguindo uma receita e não seguindo o seu instinto. É verdade isso? Fala pra mim. É, eu gosto muito mais de cozinhar praças salgadas, porque os praças salgadas, você tem o seu foco especial. Então, eu costumo falar que você cozinha com a alma, né? Você não é só misturar ingredientes, é você dar um pouco de você. Você está preparando aquela comida para alguém, para você compartilhar com alguém, e para você, assim, se expressar de alguma maneira através daquela comida. Então, eu concordo com a sua mãe. Fala uma coisa pra mim. Essa tua experiência na Suíça, ela foi, você foi fazer um MBA lá, com certeza absoluta, voltada para a sua área de atuação, que era o mercado financeiro. Não deu um aperto no coração, uma ansiedade? Porque toda vez, eu lido muitas vezes com pessoas que estão mudando de vida. Não necessariamente de ramo, mas de vida. Quem sai do Brasil, por exemplo, para fazer um empreendimento nos Estados Unidos, para abrir uma empresa, para começar uma vida nova, para se arriscar de alguma forma. Eu quis trazer você aqui porque a sua história é muito legal para essas pessoas. Você tomou uma decisão radical. Você saiu do mercado financeiro, no qual você trabalhou por 15 anos, e quem trabalha 15 anos no mercado, com certeza absoluta, o resultado está trazendo para ela. E você era uma pessoa bem-sucedida, com uma carreira promissora, dentro do mercado financeiro. Como é que foi essa transição? Não, agora eu vou sair do mercado financeiro e vou me dedicar especificamente a essa questão de gastronomia. Não deu um frio na barriga. Como é que foi? Conta para a gente como é que foi essa transição. Não foi fácil, foi uma decisão muito difícil, até por essa bagagem, por tudo que eu já havia construído, e pelo fato de ser uma carreira estável. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, mas eu já ganhava dinheiro no meu blog, eu já tinha de fazer diversas ações, e a minha situação no mercado financeiro começou a ficar bem complicada. porque, apesar de eu performar muito bem lá, eu acho que as pessoas não aceitam muito esse lado de você ter algo mais descontraído. O que eu falo muito, principalmente no lado de influenciador digital, o profissionalismo não é sinônimo de formalidade. Você pode ser uma pessoa muito, extremamente profissional, sem ser formal, e você pode, o contrário também, você pode ser super formal, é um péssimo profissional. Então, isso não tem nada a ver. Então, a gente teria pessoas medíocres e que, sabe, queriam só seguir um perfil específico. E aí foi isso. Eu acabei mudando, foi muito difícil, foi uma fase muito, muito, muito difícil. E eu acho que justamente por essas dificuldades que eu passei, eu não quero mais saber disso, não quero mais voltar, não quero mais esse ambiente. Mas foi assim, foi bem difícil, foi bem, assim, eu diria até para uma estudante. E eu, atualmente, eu me questiono como eu demorei tanto para tomar essa decisão. Eu ia te fazer essa pergunta. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Você se arrepende da decisão? Sim, olha, mas eu me arrependo de não ser formando essas decisões. Porque eu já estou ganhando muito bem, assim, comparado até a tarde, já estou ganhando. Eu estou fazendo meus próprios, né, todos os negócios, meus projetos. Estou muito na mídia, então, acho que tem muito potencial para isso ir aumentando. Então, já estou bastante em televisão. Acho que, juntando os dois lados, eu acho que eu cheguei em um caminho certo nesse sentido. Não, com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta depois, que eu gostaria que você respondesse, mas eu vou falar para você uma coisa. Eu lido muito com pessoas, há muitos anos, e a gente reconhece no semblante da pessoa a realização profissional, que muitas vezes não tem nada a ver com a questão financeira. Lógico, o dinheiro é importante, lógico. Mas, quando você conhece alguém, você conversa com alguém que fala do negócio dela, que fala do business dela, que fala do empreendimento dela, que fala daquilo que ela executa no dia a dia, você consegue ver nitidamente no semblante da pessoa a realização profissional e a alegria com que ela fala do que ela está fazendo. Então, com certeza absoluta, você vê no seu semblante, as pessoas conseguem perceber o quanto foi proveitoso e assertiva essa decisão sua da mudança de carreira. É verdade. E uma coisa que eu aprendi, uma lição muito grande disso tudo, é que as pessoas no corporativo têm muito mais inveja da felicidade da realização pessoal do que do dinheiro. É verdade. E ela acaba sendo um ciclo, um vício, que você está com a gripe, mas você está tendo a ganhar dinheiro, você tem que não diga, você está naquilo, e não tem, tem aquela mesma de negócio que você não consegue sair. Então, isso foi muito claro para mim, sabe? E principalmente depois dessa mudança, o quanto a realização pessoal é muito importante, e claro que o dinheiro é importantíssimo, mas é consequência. É verdade. Quando você está de fato de cabeça, é algo que você gosta muito. É verdade, é verdade. Bacana. Vamos lá. Conta para a gente como é que foi a sua experiência no Masterchef. Porque isso é um sonho, né? O Masterchef é uma... É uma vitrine gigantesca que abre um milhão de possibilidades, como você mesma falou, o seu blog cresceu muito depois que você esteve no Masterchef. Nós vamos deixar seu... Fala seu blog para a gente que a gente já vai escrever aqui embaixo para as pessoas olharem. É. No YouTube, eu criei recentemente a Experimente por Cecilia Padia, que é um canal de experiências. Já estamos colocando aqui embaixo. É, é um canal que eu não quero fazer só ficar fazendo receita. Então, são viagens e experiências gastronômicas. E esse quadro agora, esses meus... Essas minhas matérias estão em trabalho agora. Então, essa semana... Que bacana. O próximo tempo eu comecei em uma aldeia indígena, cozinhando com os índios. O próximo seria eu numa fazenda de cogumelos. E aí eu coloco os cogumelos, depois eu coloco de queijo com cogumelo. Conta pra mim, então, isso daí que era a minha próxima pergunta. Da onde você tirou essa ideia? Porque, assim, eu vi alguns dos seus vídeos. Eu achei muito legal, muito legal mesmo, essa ideia de você fazer a inserção. Porque o que eu percebi? Me corrija se eu estiver errado. Cada pessoa, cada lugar, cada situação, ele tem aqueles condimentos regionais. Ele tem o modo de preparo regional. Eu lembro uma conversa que a gente teve numa outra oportunidade que eu até citei pra você a questão do... Como é que é o nome daquele que você usa pra... Que o melhor é o iraquiano. Todo mundo fala que o melhor é aquele... Açafrão. Você pega um açafrão iraniano, ele tem um sabor. Você pega um açafrão espanhol, ele tem um outro sabor. Eu gosto muito de cozinhar. Filho de mineiro, né? Então, eu gosto de cozinhar bastante. Eu gosto. É um prazer que eu tenho. Principalmente carne. Você percebe que cada região tem um sabor diferente. E eu percebi isso nos seus vídeos que parece que a ideia que você tem é realmente levar as pessoas pra que elas conheçam não só a culinária, mas que conheçam uma história daquele determinado lugar que leva à consequência culinária. É mais ou menos isso que você quis. Exatamente. Exatamente. Porque eu falo cozinha não é só você misturar ele, gente. Cozinha tem alma. Tem toda uma história por trás, tem toda uma cultura. E pra você aprender, pra você desenvolver a gastronomia, você precisa ter conhecimento de várias regiões. Então, isso, sabe, desenvolve a criatividade também. Então, são muitos vídeos. Então, tem vídeo, tem eu produzindo a minha própria cachaça, cortando canha. Daí, eu ando na Amazônia, boto a mão no formigueiro, que é um repelente natural. Boto o jacaré no colo. São coisas desse tipo. Eu tô indo lá... A formigueiro, pera... A formigueira é um repelente natural? É... A formiga pica... Ah, mas não tem mais espaço pra picar. Por isso que o mosquito não pica, é isso? Não, não. Porque quando você bota a mão, você tem que matar rápido. Você mata. Você só bota e mata. E aí, fica com cheiro, aquelas formigas mortas, com um cheiro na mão, que afasta os mosquitos. E aí, eu fiz isso. Porque o guia falou que era... Então, vou fazer. Então, eu indo agora, vou mergulhar numa fazenda de vieiras, vou colher as vieiras e cozinhar depois. Aí, vai ter um agora que eu vou também na fazenda de queijo de cabra. Aí, eu vou tirar o leite das cabras e vou fazer o queijo e cozinhar. Que bacana. Então, a ideia é justamente fazer esse tipo de... Imersão. E o canal que, assim, eu tinha muita receita, tinha muita viagem, mas agora vai ser 100%, até porque com essas matérias que eu estou fazendo para a televisão, eu vou acabar botando todas essas. Então, primeiro, na capa da TV e depois para o meu canal. Bacana. Que bacana. Sobre o Masterchef que você perguntou. Foi a primeira pergunta que você me fez também, né? Ah, Iaz e Curve no Instagram. Eu sou Iaz e Curve, também deve estar aí. Mas o Masterchef foi uma experiência realmente um indivisor de águas, eu diria. Não só pela fama, assim, não era meu intuito, tanto é que se você for ver meus vídeos lá, eu não estou nem preocupada. Eu estou na competição. Eu sou bastante, assim, competitiva. Então, o diretor até me chamou atenção uma vez, falando que... eu sempre prestei atenção no que a pessoa dá para a palavra ao invés de estar olhando para tentar ver quais os utensílios, dirigentes, porque eu fiquei... Isso aqui é televisão, isso aqui, você não pode ficar criando estratégia quando a pessoa lá está falando e tal. Eu estou preocupada. Mas, assim, marcou minha vida positivamente. É um desafio muito maior com qualquer outro que eu tive no mercado financeiro. A pressão é absurda. E quando me perguntam se é aquilo mesmo, eu costumo falar é pior, é pior que na TV. Bacana. E ali foi onde você acabou se projetando muito mais, né? Realmente, essa questão... É engraçada essa questão da mídia. Eu vivi isso também. A gente divide, realmente, a carreira antes da mídia e depois da mídia. Parece que você paga um preço muito alto por você estar na mídia. Você perde uma série de coisas na sua vida. Liberdade, privacidade. Às vezes as pessoas te veem e acabam querendo conversar com você e às vezes elas querem conversar com você na hora que você está almoçando com a sua família ali, você cortando a carne e chega alguém e estica a mão na sua frente. Deixa eu te cumprimentar. Você perde um pouco daquela liberdade, daquela intimidade que você tem, mas também pelo outro lado tem um reconhecimento profissional que é muito gostoso, é muito bacana você olhar às vezes as pessoas falando, poxa, que bacana esse trabalho que você está fazendo. Isso tem um valor muito grande, não é verdade? É, eu não estou nessa fase que ainda estou achada e incômoda. Eu acho engraçado, na verdade, não tem problema de bota, as pessoas às vezes me cumprimentar, falar sobre o trabalho, então eu vejo isso de forma positiva como um reconhecimento do trabalho. Às vezes eu lembro, se já aconteceu, eu estou passando, e eu faço um carro, cozinha, e eu acho que alguém que me conhece, na verdade não é, alguém que, sabe, se assistiu, eu sou assistivo, e é muito engraçado, porque às vezes a gente está num lugar e a pessoa começa a olhar, e você vê que a pessoa está chegando, aí às vezes eu olho e está lá o celular o ar aberto com a minha foto, e eu estou olhando e a pessoa deve ser seguidor e tal, eu acho muito bom, e eu acho que é tudo consequência, a ideia é que isso cresça e que... Tenho certeza que vai, tenho certeza, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quando a gente faz alguma coisa com carinho, com paixão, com amor, e fazendo aquilo que a gente gosta, com certeza a consequência é o sucesso. Fala uma coisa para mim falando exatamente disso, até porque senão a gente vai ficar conversando aqui um tempão e o vídeo vai acabar ficando longo demais, eu queria realmente que as pessoas conhecessem mais o seu trabalho, porque o seu trabalho muitas vezes, a sua história de vida, muitas vezes acaba inspirando as pessoas tomarem decisões, às vezes decisões difíceis, tomando com responsabilidade, com cautela, com consequência, com planejamento, eu acho que isso é sempre muito importante. fala para a gente quais foram se você pudesse dar três conselhos para quem quer mudar de vida hoje, para quem quer tomar uma decisão importante na vida dele, quais seriam esses três conselhos? primeiro é avaliar... Me fizeram essa pergunta, por isso que eu estou falando para você, fizeram essa pergunta para mim, agora, há dois dias atrás, numa entrevista que eu dei, é muito, muito, muito difícil você responder, porque passa tudo na cabeça da gente, né, e nem sempre a história da Cecília é igual a história do Daniel, elas podem ser muito diferentes, então foi muito difícil para eu responder, eu estou perguntando para você, porque eu tenho certeza que você vai conseguir, vamos lá. Eu falo avaliar bem, pelo seguinte motivo, às vezes você tem um estresse no trabalho, tem um aborrecimento, e você não tem que alargar tudo, não é, então avaliar bem o cenário, veja o fato, o que você gosta, de que maneira você pode mudar de vida, então avaliar o cenário, não é ser impulsivo e tomar decisão de um dia para o outro, né, é algo que já tem que ser meio que trabalhado nesse sentido. Segundo conselho, e que me, sei lá, foi muito importante, que eu segui muito nessa mudança, é que há mais que vem para o bem. Eu acredito muito nisso. Nem tudo são flores, né, então a gente, às vezes, acha, ai não, então não está bom, vou desistir, não, não é, é persistência, é persistência porque a nova vida passa a ser um novo trabalho e... Com erros e acertos. E tem necessidade de muita dedicação. E o terceiro, é, siga a sua intuição e seus sentimentos, é que a gente esteja sempre aberto ao que a nossa intuição fala. É, tem planejamento, tem muito planejamento, mas, assim, a gente tem que escutar, assim, também o que a gente já colheu de experiência na vida e o resto da consequência. Bacana. É, faz bastante sentido, eu acho que isso é muito importante mesmo. Principalmente a questão de você escutar o seu instinto, né? O brasileiro, ele muitas vezes, ele vai agindo, ele vai sobrevivendo, a gente vê isso no dia a dia. O brasileiro, ele mata um leão hoje e guarda um outro para matar amanhã, né? Então, assim, a gente vê que o brasileiro é um povo batalhador, é um povo que está acostumado com muitas dificuldades, principalmente no âmbito empresarial, e que ele está acostumado a seguir muitos instintos, eu acho que isso é muito bacana. Última pergunta para você. O que você enxerga da Sicília no mercado internacional? Eu já estou com algumas viagens marcadas. Para onde? A princípio, eu vou para Miami em outubro. Que legal! Noruega, deve ser em outubro também, e existe uma que está no planejamento e que não está muito fechada, então essa... Mas é uma experiência assim, absurdamente radical, o negócio assim... Bacana! Relacionado a peste com a selvagem, uma coisa... Nossa, que bacana, que bacana, que legal! Eu vou dar uma sugestão para você, eu gosto muito de culinária, como eu falei para você, filho de mineiro, cresci, cozinha com forno a lenha, fogão a lenha, comida caseira, muito tempero, tudo quanto é tipo de tempero, um lugar que eu achei sensacional, assim, a culinária, que eu... foi uma coisa... É um lugar que eu... Eu passei a amar demais, assim, adorei o lugar, acho sensacional, principalmente na questão culinária, é a Islândia. Se você... Islândia! Islândia? Islândia. Islândia. Ai, eu tenho muita... É lindo! Lindo, 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 lindo. Muita vontade. O lugar é lindo, a culinária é sensacional, é um negócio assim, é absurdo, de... de... É uma cultura... É... 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 Pra mim mudou muitos dos meus critérios de vida, de mercado, de aprendizado, de tudo. Você vê um mundo totalmente diferente, muito legal. Se um dia você for pra lá, vai ver a culinária do islandês, que é muito bacana, muito bacana mesmo. Tenho muita vontade, o Islândia tem muita vontade. Então, a ideia justamente é ir pelo mundo. Projetar pelo mundo. Que é a própria vida que é o Brasil e indo. Legal. Bom, Cecília, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante desse vídeo. Nós vamos deixar aqui embaixo o seu canal do YouTube também, porque eu vi muita coisa legal lá, eu acho que eles vão adorar. Um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de coragem, um exemplo de persistência, porque principalmente num mercado como o brasileiro, você se destacar é muito difícil. E quando a gente se destaca, com certeza absoluta, a gente tem um reconhecimento bem positivo. Obrigado de novo. Um enorme sucesso para vocês. Qualquer coisa que você precisar da gente aqui de Miami, pode contar conosco. Obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigada mais uma vez por aqui. Eu adorei falar com você. Quando você vai por aí, eu dou um oi. Com certeza. Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.